Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, sexta-feira, dia 26 de novembro, última sexta-feira do mês. Já virou tradição, vocês sabem pessoal, na última sexta-feira do mês, Happy Hour. Hoje uma atração especial, banda Tia Anastácia, no palco do estacionamento. Eu já tive a oportunidade de assistir dois shows do Tia Anastácia, na época da minha adolescência, e nisso lá faz adulta, na época do pop rock Brasil, independência. Vale a pena. Lembrando a vocês, o rock é um gênero musical e sim um estilo de vida. Pessoal, no início do século XX, toda essa região onde habitamos hoje, que vem desde a Avenida Cristiano Machado até Antônio Carlos, até BR, era composta por uma fazenda. Essa fazenda era conhecida como Fazenda Pampulha Velha. No início dos anos 50, essa fazenda foi desmembrada. Uma parte dela foi vendida, terrenos, para construção de casas, para abrigar os jornalistas, oriundos da sua grande maioria da mídia impressa. Pessoal, eu moro aqui no bairro, no bairro do Ana Clara, assim de 37 anos, bem próximo à portaria B do clube. Na época da minha infância, adolescência, início da fase adulta, todo esse pedaço que eu mencionei, envolvendo Barra Aeroporto, Santa Rosa, Liberdade, Dona Clara, enfim, era conhecido como Jaraguá. De 20 anos para cá, devido a critérios do IBGE, pôr essa denominação de bairros, né? Mas, enfim, é a região como um todo. Pessoal, o Cunhanaguá está completando 60 anos de idade, eu elaborei uma sequência de quatro vídeos para contar a grandiosidade desse projeto. O tema é muito profundo, ele não cabe apenas...